Bom dia! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos aos tapas libertários, narrados por Dove Bitcoinheiro. Tapa por P. Vitor. Estamos na Coreia do Norte, juíza mede saia de advogadas com régua. Quando achamos que já vimos tudo em banânia, a classe jurídica joga o limite para a estratosfera. Apesar de todas as críticas possíveis da entidade de ditatorial dos advogados ao AB, enfim, eles têm razão em algo. Uma juíza de Iguabá Grande, cidade a 150 quilômetros do Rio, barrou a entrada de advogadas pelo tamanho das saias que estão usando. Ou seja, o problema não é criminoso, não há problemas nas leis ou qualquer outra coisa mais relevante para resolver, pois o mal da sociedade é uma advogada com uma saia que não é suficientemente longa. Parece piada, mas segundo a denúncia, a juíza fixou um aviso sobre a medida na entrada do tribunal e autorizou seguranças a medirem as roupas das advogadas com régua. Sim, senhores, não basta passar cinco anos em uma faculdade de direito, tem ainda de se fazer um curso de moda jurídica. Segundo a regra, se a roupa estiver mais de cinco centímetros acima do joelho, a mulher é barrada no local. A OAB relatou que uma estagiária teve que costurar seu casaco à saia para conseguir entrar no fórum. A única explicação viável para essa história é que a juíza seja parceira de uma costureira e queira render serviços ao setor de vestuário. Ok, empresas privadas, regras privadas. No Capistão é possível sim que um tribunal privado baixe regras aleatórias sobre quem eles vão atender ou não, até regras que exijam medir o tamanho de saias das meninas, ou coisas até piores. Lógico que tribunais privados podem barrar quem não se veste como os donos do tribunal gostam, mas a beleza do livre mercado está nisso. Discriminar, por qualquer motivo, significa perder dinheiro porque vão perder clientes. No final das contas, o livre mercado é muito mais igualitário e não preconceituoso do que qualquer governo socialista, porque há lucro em incluir gente, não há lucro em discriminar. Enquanto isso, no Estadistão, sempre vamos estar na mão do ditador norte-coreano da vez, que pode baixar regras aleatórias, discriminatórias e preconceituosas, independente do discurso dele de apoio a pobres, inclusão e não discriminação. Só o livre mercado é capaz de impedir, de fato, a discriminação e o sexismo. Vamos lá, tapa por Peter Turguniev. Resultado esperado em Venezuela do Sul. Macri perdeu a eleição na Argentina. Cristina Kirchner volta ao poder lá no ano que vem. Já falamos sobre isso em outros vídeos, pouco a acrescentar. Exatamente como mencionamos, a diferença entre eles, no final, foi muito menor do que o que deu naquela primária lá de setembro, o mesmo do que diziam as pesquisas eleitorais. Mas, de fato, o resultado era esperado mesmo. Corporativismo, a elite do funcionalismo público e a esquerda comemoram lá e aqui. A grande lição que fica é, gradualismo é uma bosta. Até mesmo dentro dos socialistões da América Latina. Macri tentou ser um presidente gradual, não forçar a mão do liberalismo econômico. Fez pouco para diminuir o tamanho do Estado e o resultado está aí. Nenhuma melhora real. Que isso sirva de lição para os demais reis do gado fora da esquerda. Se não mudar de verdade, não diminuir o Estado, demitir servidores, liberar a economia com força, a coisa descamba para a esquerda de novo. Esse certamente é o plano dos canhotos de banânia. STF já está a caminho de soltar e regularizar a situação do molusco de nove dedos lá para disputa em 2022. Se Bonoro não der uma guinada radical para o liberalismo, doa quem doer. Vai ser só mais um Macri. Não tenham ilusões. A economia lá não vai piorar de uma hora para outra. Esse pessoal não tem vergonha de imprimir dinheiro. E, lógico, num primeiro momento, a economia lá vai até melhorar. Mas é o que falamos. A longo prazo, isso é catastrófico. Então não esperem Venezuela do Sul já. O processo lá só vai começar a dar ruim depois da reeleição do Fernandes em 2023. Só nos resta o consolo de que veremos muitos novos anarcocapitalistas lá nos próximos anos. Será que está na hora de procurar locutores em espanhol para o canal? Tapa por Cardossom. Hoje é dia do parasita. 28 de outubro, dia do servidor público. É comemorado em banânia. Hoje funcionários públicos estão autorizados a trabalhar um pouco menos que o normal. Eles já não trabalham quase nada. Hoje podem ficar no nada mesmo. Não bastasse o recesso do meio do ano, o recesso de fim de ano e as licenças especiais. Desde 1991, o parasita de banânia pode descansar sem precisar trabalhar no dia 28 de outubro e ser remunerado por isso. Claro! Os estabelecimentos que fecham nesta data dependem da cidade e do estado. Há cidades em que escolas e creches não abrirão, em outras serão os postos e unidades básicas de saúde que permanecerão fechados. A fila do SUS está curta para fazerem isso. Os departamentos de trânsito, DETRAN e alguns tribunais e fóruns também não abrirão. Quem tem um salário que não depende do seu esforço e da demanda legítima por seus serviços, pode se dar esse luxo. Afinal, pra que ir trabalhar se todos os gados do pasto são obrigados a ser cliente? Nada de anormal, apenas mais um dia em banânia, em que fica explícito como a casta dos sanguessugas é privilegiada. Chamá-los de servidores públicos é um escárnio. O que eles fazem é se servir do público. E você, senhor bovino gadoso, é melhor continuar trabalhando, hein? Porque o salário e as finanças deles não se pagam sozinhos. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pelo Clube da Liberdade da Universidade Libertária. Faça parte desse clube você também. Veja o link na descrição do vídeo. Até a próxima.